E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos! Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. A CIDADE NO BRASIL Luiz, seja muito bem-vindo. Você já é amigo mesmo, Luiz, daqui do Repensar, já faz parte do Repensar. Já estamos aqui. Bom, Luiz, eu sempre pergunto para você de onde você tira essas ideias muito boas. Você uma vez perguntou para mim que você não sabia muito bem que vinham as ideias. É isso mesmo, Luiz? As ideias vão fluindo e a gente vai tentando colocar os conceitos espíritas e a luz também do Evangelho para poder passar as novas gerações, as ideias que vão servir para construir futuros cidadãos do bem. Pois é. Evolução dos mundos. Quem são os personagens desse livro, Luiz? Os personagens... Tem uma aqui já conosco. Já aqui, já está aqui conosco. São os saudosos, os Flintstones, os Jetsons, quem gostava dos Jetsons e nada mais e nada menos com a turminha também do Scooby-Doo. É, quem assistia o seriado dos Jetsons na televisão, está relembrando agora. Isso, e quem não lembra, o Yabadabadu. Isso também. Eu lembro que eu amamentava minha filha assistindo os desenhos, sabe? E era uma coisa boa, porque eu já estava me preparando para fazer parte daquele mundo infantil dos filhos, né? Então é muito bom vê-los agora ensinando, né? Tem uma temática que traz à luz os ensinamentos espíritas, né? Para mostrar o mundo primitivo, que é com os Flintstones, o mundo de regeneração, com os Jetsons, e o mundo de expiação e provas, que ainda estamos, com a turma do Scooby, que são contemporâneos, né? Além disso, ainda temos falando dos mundos felizes, mundos celestes, né? É uma forma de poder colocar de uma forma bem divertida, né? Os conceitos espíritas de como os planetas vão evoluindo. A gente vai contar um pouquinho de como que eles vão para esses mundos, né, Luiz? Vamos, vamos contar, sim. Vamos falar, a gente começa falando com as experiências do professor Einstein, é isso? Einstein, é exatamente. É uma mistura do Einstein, né? Com Stone. Com os Flintstones, né? Exatamente, né? Para os amigos que estão nos acompanhando, né? O livro são duas histórias, né? A primeira parte tem a historinha com os próprios Flintstones, né? Nessa história do mundo primitivo, né? E a segunda parte é com os Jetsons, já no mundo de regeneração, né? E como você mesma falou, né? Existe uma máquina do tempo criada no passado, onde eles trazem, né, do futuro, esse nosso tempo, a turma do Scooby, do Salsicha, Fred, Daphne, né? Todos eles vão ir no passado, né? Pois é, mas é interessante quando você usa esse Einstein aqui, que pode ser mesmo, a gente, a história, né, da humanidade, e o Espiritismo nos comprova isso, que nós vivemos em vários mundos, né, Luiz? Então, o Einstein pode ser um... Poderia ser do mundo primitivo. Um mundo primitivo. E reencarnado, né? Você... Gostei, gostei. Você interpreta do jeito que você conhece, o que você entende. Mas é uma forma também de você mostrar as várias existências que o Espírito vai ter para progredir. Vai adiantando, né? Inclusive, tem uma coisa assim que a gente estava comentando até, né? Tem a cena onde eles dizem, como assim? Estamos no passado, no futuro, chegamos, né? E aí o Scooby, né? Ele, não sei se vai dar para ver, ele se aproxima pela janela, e aí você repara que está no mundo primitivo. Foram uma viagem no passado, no tempo, e aí vê os famosos Fred e Barney, né? Juntos, né? Então, a trama começa aí. O primeiro encontro entre a turma do Scooby, que é de expiação, com a turma dos Flintstones, que é primitivo, né? E os Freds, que é o Fred da turma do Scooby, com o Fred dos Flintstones, né? Isso. Tem seu primeiro encontro. É, mas é interessante porque você também mostra o aprendizado que se pode ter lá no primitivo, um que já tem um pouco de adiantamento, né? E o que você pode ensinar para o primitivo. Então, é interessante, é uma troca ali, porque eles trocam, né? Uns auxiliam os outros. Exatamente. E como se vendo no futuro, né? Isso. Ou como eles se vendo no passado, né? Isso. E no livro, a gente fez questão de colocar trocadilhos, colocar piadinhas, historinhas, que deixem mais engraçada a aventura. Por que uma aventura? Por exemplo, o encontro entre salsicha com o bambam, né? Aí, uma coisa imaginável, mas só numa fantasia pode acontecer. Aí ele fala, puxa, o Barney fala para o salsicha, cuidado com o bambam. Aí o bambam, 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 né? É meu filho muito adiantado para seu tempo. Aí o salsicha fala, puxa, é uma criança índigo no mundo primitivo. Verdade, né? Porque é alguém que tinha retornado para ensinar, né? Ou para resgatar alguma coisa, né? Não, a gente se diverte fazendo essas historias. Ao mesmo tempo você se diverte, ao mesmo tempo você vai buscando conceitos do espiritismo nesses mínimos detalhes, né? Isso. Na medida que a gente vai lendo, a gente vai encontrando os ensinamentos, os valores, a ficção, deixar a obra divertida e com os princípios espíritas. Como aquela outra parte onde se encontra com o Gatsu. Não sei se o pessoal pode lembrar, quem era fã dos Flintstones, né? O Gatsu era um extraterrestre, né? E aí o próprio Gatsu conta, né? Ao se encontrar com eles, que ele veio exilado de um outro mundo, de capela, para justamente ajudar aqui a humanidade na Terra. Mas ele precisa fazer o bem para retornar ao seu mundo. Então a gente também já coloca informações de vida em outros planetas. Pois é. E é interessante que acho que essa a gente vai contar no próximo bloco, Luiz, que é a turma do Scooby, eles são caçadores de fantasma, não é isso? Isso. E aí eles mostram que em todos os mundos existem os fantasmas, né? Porque o espírito sopra em todo lugar, né? Ele está em todos os lugares, né? E é interessante porque aí vai também ter uma situação que uns vão auxiliar os outros, né? A turma do Scooby vai ajudar a turma dos Flintstones a descobrir esse fantasma, o que ele faz, o porquê que ele estava fazendo as situações. As assombrações aí. As assombrações, é. Na ópera, né? Isso. E todo mundo vai na ópera e tem aí todos os mistérios do fantasma da Operrocha, né? Isso. Operrocha, né? Que é fabuloso isso, né? A confusão da... Você mostra, né? A Vilma querendo uma coisa, o Fred querendo outra, como sempre foi, né? Como sempre foi. As pessoas são vivas, são tal qual eles. E o legal que foi aprovado esse projeto pela Warner Bros. Hanna Barbera. Muito bom. Nós vamos... Vamos conversar sobre isso. É, já já a gente volta. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos ainda na idade da pedra, no mundo primitivo. Até já. Tchau. 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 Tchau.